Oi, pra você que me assiste! Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho pra vocês nunca perderem quando eu posto vídeo novo. E bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai assistir aqui algumas situações ali que deram errado no meio de alguma aula online. E eu confesso que fiquei com dó dos professores nessa fase, né, de ficar dando aula pros alunos pelo computador. E daí eu passo esse aparelho aqui, ó. Apagador. Então a gente vai ver juntos aqui o que essa galera andou fazendo. Roda. Nome e número no teu e-mail, eu não vou descobrir quem é você. Eu vou só contar dois exemplos. São os oito, mas eu vou contar dois. Por exemplo, Shaolin Matador de Porco. Quem que é esse aluno? Eu vou saber quem que é Shaolin Matador de Porco? Não vai. Eu vou saber quem que é Shaolin Matador de Porco? No máximo, na minha época, ali, meu login ia ser um belinrbd07 Arroba hotmail Flavinho do pneu Não tem nem Flávio Do pneu ainda, eu não vou saber quem é Tadinho do professor, o bichinho é fofinho Na minha época, os professores não tinham essa calma aí não Imagina, não ia ter nem Flávio na sala e falaram Quem é Flávio? Flavinho do pneu? Não tem nem Flávio, não tem pneu O pessoal já ia ligar pra minha mãe e falar assim Ó, tua filha tá entrando na live aqui da escola Com nome esquisito Apagador Professor, aperta Alt F4 Apertar o quê? Pessoal, não tem Aqui a gente já sabe que não vai prestar Porque olha a foto da galera O menino tá usando a foto da minha califa na live Alt F4, professor Aperta Alt F4, professor Alt F4 melhora a qualidade Não, o pessoal sacaneia muito, né? Porque assim, eles tão falando pra ele apertar Alt F4 Se eu não me engano, o Alt F4 é quando some, né? Eu acho que sai da tela ali do computador do professor, né? Se ele tiver dando aula e ele apertar, provavelmente vai desligar tudo Eu acredito que seja isso Opa, pai do senhor Aí, sumiu Ah, esse aí representa todo mundo, né? Quem nunca dormiu A gente dorme na aula lá presencial que dirá online Eu ia dormir super Aliás, eu ia dormir toda hora Isso aí é a neta falando Ô, vô Quando você for abrir o aplicativo do Zoom, tá? Você apertou ali o botãozinho Isso aqui desliga a câmera Não sabe mexer? Tadinho, olha lá Eu te entendo, seu José Pode tirar seu cochilinho, tá? Eu sei que a vida é complicada Muita correria O que que custa, né? Dar uma roncadinha Você só poderia ter desligado O cara peidou Quando o cara peidou, o cabelo da Maria se mexeu Um peido desse que atravessa até a live da galera Você tá doido, meu filho Tá podre Teve dois momentos que eu me descuidei aqui com o microfone Se por acaso eu fui deselegante Ou causou algum mal-estar Queiram me perdoar, por favor Tudo bem Tudo bem, tá, gente? São gases O Kaique Kaique, hoje você não quis participar, Kaique? A aula passada já foi suficiente? Eu tô tomando banho Como assim, Kaique? Não, parou tudo aqui Kaique, como você tá tomando banho no segundo aula? Kaique, você não levou a gente pro banheiro pra tomar banho não, né, Kaique? Quem nunca? Não, ô, professora, aí tudo bem, né? Tá fazendo duas coisas produtivas Tá assistindo a aula e tá tomando um banho Tem gente que escolhe uma coisa ou outra no dia Desculpa Só saber quem é o aluno Que tá com esse sonzinho aí Cadê Naruto? Eu vou ter... Naruto, gentileza Você conhece o Naruto, professora? Tem o nome dele na lista ou não? Ah, eu conheço Eu conheço o Naruto Kakashi Tati A minha sugestão que eu lhe dou é Uma reunião de conselho com os demais professores Certo? Zera a nota do Naruto aí Zera a nota do Naruto Aí eu já acho tacanagem Colocar meu ponto de vista Professor, o Naruto já sofria bullying na época da escola Todos os alunos ali deixavam o Naruto ali Porque Naruto não tinha os pais Você vai zerar a nota do Naruto? Zera a nota do Naruto aí Eu achei ofensivo Pode ligar Pô, tô todo trabalhado na beleza Você vai ficar olhando na minha cara Não, tá de sacanagem Pode ligar Ligar a câmera Vê que esses papos estão do meu lado não Meu querido, se não fosse pra ligar a câmera A gente ficava no Instagram, né? Eu pensei que não tem webcam, filho O problema é seu também Meu amor, você coloca no seu celular Vamos lá, eu não coloquei Não Roubaram o meu cachorro Insolamento por ele Bom que a professora não tá nem aí pra tu, né? Insolamento por ele O nosso tema de hoje, né? Arigatou Egito, viu gente? Sira, na verdade, ó E aqui, ó Tchai, e aqui, ó Tome aqui, ó Tchai, e aqui, ó Tome, na verdade, ó E aqui, ó Tchai, tchai, e aqui, ó Tome, tome, na verdade, ó Tchai, e aqui, ó Tome, tome, na verdade, ó Logo você percebeu que o resultado é zero Era assim que eu me sentia Nas aulas de matemática No caso da... Aula de educação física online A gente vai jogar FIFA? É, pessoal Imagina o quanto os professores Devem passar raiva nessas aulas online, né? Porque, assim, eu separei aqui Alguns vídeos mais leves, né? Porque tem uns bem pesados Mesmo que os alunos ali Faltam com respeito Xingam Mostram vídeos proibidos E tal Aí, meu querido Você não tá sendo engraçado, não Você tá sendo otário Agora o pau vai dourar Então, galera Não vamos atrapalhar A aula do professor online, na verdade Vamos assistir a aula Fazer as provas aí Tranquilamente Sem ficar xingando ninguém Sem faltar com respeito ninguém Presta o diabo Da atenção na aula Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Eu vou separar mais vídeos aqui Pra trazer a parte 2 pra vocês Se vocês quiserem Deixem aí nos comentários Porque eu vou ler E responder todos vocês Inclusive também, pessoal Corre lá no Instagram E me segue Porque eu vou abrir Uma caixinha de perguntas Pra responder todas as perguntas De vocês Então tá rolando agora Nesse exato momento Então corre lá no meu Instagram Faça sua pergunta Porque eu vou responder todo mundo E no mais Então é isso, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like de vocês aqui embaixo Se você não for inscrito no canal ainda Se inscreva nesse botãozinho vermelho Que fica logo aqui embaixo também Compartilhem esse vídeo Pra pelo menos um amigo seu Que isso me ajuda muito na divulgação E me sigam nas minhas redes sociais Pra vocês nunca perderem Quando eu posto vídeo novo Muito obrigada mais uma vez Pelo carinho de vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau